Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui esta tábua, que foi uma tábua que eu fiz com reaproveitamento de teca, eu tinha várias pontas de teca aqui, decidi fazer uma tábua com ela. E para fechar, eu fiz os detalhes com embuia, realmente o resultado ficou muito bonito, minha esposa disse que parece uma janela, realmente ficou bem legal. Antes de seguir para o vídeo, galera, se você gosta aqui do canal, se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar aqui o canal, agora a gente tem o clube de canais aqui, já está disponível aqui no canal Rick Greenwood Works, onde você vai poder ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Se você entrar lá agora, ainda tem poucos conteúdos antecipados, mas a ideia é que tenha bastante coisa e para isso eu estou trabalhando bastante aqui para disponibilizar muita coisa para vocês, tá bom? Pessoal, o que tiver interesse é só entrar na página inicial aqui do canal, vai estar lá disponível para você se tornar membro, tá bom? Dito isso, bora para o vídeo, aproveita, vai deixar aquele like aí para a gente. Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, a gente vai começar um vídeo hoje aqui, tá? É um vídeo de reaproveitamento, eu vou fazer uma tábua nova aqui e vou aproveitar para utilizar essas pontas aqui de teca, tá? Eu tenho uma tábua de teca aqui também, que essa aqui foi presente do Paulinho, e tenho também a sobra de uma outra tábua que eu fiz, que foi também uma tábua aí de Green, tá? Sobrou esses pedaços aqui, então vou dar um jeito de aproveitar isso tudo aqui e bora ver como é que vai ficar essa tábua aí, tá bom? Acompanha aí, já aproveita e deixa o like aí. Um abraço! Eu já dei aqui uma pré-preparada nas peças que a gente vai fatiar, tá? E como eu disse, pessoal, isso aqui foi a sobra de uma tábua fibra de topo que eu fiz, tá? E a ideia é a gente compor mais peças dessas aqui para a gente fazer uma colagem com a teca, tá? Esses quadradinhos aqui, eles estão com dois e meio por dois e meio, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente vai começar a fatiar essas peças aqui com dois e meio para fazer a colagem. Vamos lá! Terminei de fatiar aqui as peças, tá? Juntei aqui três conjuntos para a gente fazer a colagem, vai ser o suficiente. Cada conjunto vai ter nove peças, tá? E uma décima que é um pouco mais fina. Vocês podem ver aqui que eu utilizo. E a da ponta, ela é mais fina exatamente para eu poder intercalar e dar esse efeito aqui, ó. Com a pecinha menor, a pecinha maior e a junção ficar sempre no meio, tá? Então, por isso que a gente utiliza essa pecinha aqui mais estreita. Essas aqui eu vou aparelhar para 1,25 e essas aqui com dois e meio. Eu vou levar agora na lixadeira de rolo só para preparar a colagem. Terminei de preparar as peças aqui para fazer a colagem, tá? Então, eu fiquei com três conjuntos desse aqui, né? Aqui tem dois que eu vou colar junto e um terceiro que está ali para colar a parte, tá? Então, ficamos com nove peças aqui com dois e meio de largura e uma peça com 1,25. Então, aqui eu tenho dez peças, tá? Desse lado aqui mais dez. E a ideia é a gente reproduzir essa peça aqui. Essa peça aqui é um pouco maior, tá? Essa aqui está com onze pedaços, né? Contando com a peça menor, mas é porque essa aqui está acima do que eu vou precisar. Então, depois eu vou cortar fora aqui um pedaço dessas peças aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Ela está aqui com... Aqui com a espessura de aproximadamente três, tá? Isso aqui eu não vou acertar agora. A ideia depois vai ser a gente reduzir para dois e meio. Eu vou primeiro fazer a colagem e isso aqui no próximo passo a gente acerta. Vamos lá. Para fazer as bordas e os detalhes dessa tábua, galera, e também para fazer um contraste com a teca, que eu escolhi aqui, uma tábua de embuia, tá? Ela está com os detalhes aqui do brancal. A tábua está muito bonita, tá? Embuia escura. E essa tábua aqui, ela está com cerca de sessenta e dois, sessenta e um, sessenta e dois centímetros de comprimento, tá? A gente vai fatiar ela aqui já em aproximadamente quatro ponto três, que é a espessura que a gente termina a colagem para começar a aparelhar, tá? E já vamos colar ela com fibra de topo, tá? Então a gente vai fatiar ela aqui em treze pedaços de quatro ponto três. Vamos colocar a fibra para cima e já vamos partir para a colagem. Bem, pessoal, terminamos aí de cortar, tá? Estão aqui as treze fatias que a gente colocou. Eu já coloquei elas com a fibra de topo, tá? E a gente vai partir para a colagem. Agora, um detalhe importante, pessoal, tá? Essa peça aqui a gente vai utilizar para fazer as laterais da peça, da nossa tábua, tá? Então essa colagem aqui, ela tem que ter pelo menos cinquenta centímetros, tá? Que é o tamanho da tábua que eu quero fazer, tá? Aqui ela está dando cinquenta e dois, ou seja, eu estou aqui com uma laseira, caso seja necessário, tá? E se por acaso a sua não estiver dando, por exemplo, a tábua que você cortou, ela tivesse com uma espessura menor do que essa que eu usei aqui, tá? Você teria que colocar mais fatias até chegar aos cinquenta centímetros, tá bom? Então, dito isso, bora partir para a colagem. Bem, pessoal, já tiramos aqui as tábuas do grampo, tá? Lembrando que a timbuia está com a fibra de topo e as de teca com a fibra deitada, tá? Essas tábuas de teca, a gente vai fatiar elas aqui com 4.3 agora, tá? Cada peça dessa aqui vai dar cinco fatias com 4.3, que vai ser a espessura aí para a gente fazer a colagem. E essa peça aqui a gente vai fatiar para fazer as bordas, então a gente vai tirar aqui três fatias com 2,7 e quatro fatias com um centímetro, tá? Três com 2,7, que vão ser as bordas, e quatro com um centímetro, que a gente vai fazer os detalhes internos. Das peças de teca que eu fatiguei aqui com 4.3, Eu separei duas delas aqui, essas duas aqui a gente vai fatiar cada uma em três pedaços de 0,6, tá? Isso já com a fibra de topo, então a gente vai ficar com seis fatias com 0,6 E as demais aqui, as 13 que sobraram, a gente vai reduzir elas até 2,5, tá? A gente vai reduzir elas na lixadeira de rolo. A gente vai reduzir elas na lixadeira de rolo. Terminamos de aparelhar as peças aqui, tá? A gente vai partir agora aqui para a próxima colagem. Nós ficamos aqui com 15 conjuntos aqui de teca, tá? Essas aqui com 2,5 de largura, tá? Eu separei aqui 5 daquelas finas, elas terminaram aqui com 5,5 milímetros cada uma. E as peças aqui, eu peguei duas daqueles cortes que a gente fez de 1 centímetro de embuia e cortei no meio. Então eu estou agora aqui com 4 peças de embuia, tá? E agora a gente vai começar a montar o esboço aqui da próxima colagem. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o esboço, tá? A gente separou aqui 3 peças de 2,5 mais uma peça de 5 e uma peça de embuia. E aí eu fui intercalando aqui, tá? Cuidado que a gente tem que ter. Aquela peça aqui que fica menor, ela tem que intercalar. Pode ver que aqui tem um risco da peça menor, a peça maior, a peça menor. Esse aqui simulando como se tivesse cortado a peça no meio aqui, né? Então peça maior, peça menor, maior, menor, maior. Então, tomando esse cuidado, tá galera? E já dá para ter uma noção aí de como é que vai ficar a tábua, tá? Depois a ideia é a gente cortar ela aqui também. Depois dessa colagem a gente vai cortar ela aqui. Aí vai inserir mais uma tira aqui de 1 centímetro nela, tá? E depois a gente vai partir para a colagem das bordas. Eu não vou colar a borda desse lado aqui ainda, porque depois eu vou ter que fatiar. E aí eu ia ter um... É um emendo, né? Eu quero que as bordas estejam íntegras no final. Então, com isso aqui eu vou acabar tendo que fazer mais uma colagem, né? Eu vou perder mais um dia só por essa questão aqui. Porque se eu não me importasse, eu poderia já colocar uma parte das bordas aqui, tá? Para ganhar tempo. Bom dia pessoal, tirei já aqui a colagem dos grampos, tá? O próximo passo vai ser a gente acertar aqui a borda. Vou fazer isso ali na desempenadeira mesmo. E depois a gente vai fatiar essa tábua nesse sentido aqui em 3 partes, tá? Para depois a gente partir para a próxima colagem que vai ser inserir essas partes aqui de embuia, tá? E aí seguir para a próxima colagem. Retiramos aqui mais uma vez a nossa colagem. Próximo passo, pessoal, vai ser acertar aqui as bordas, tá? Tanto desse lado quanto desse lado. A gente vai pegar uma dessas peças aqui que a gente cortou com 2,7. Vamos cortar ela no meio e a gente vai colocar uma peça de cada lado. Então a gente vai para a nossa penúltima colagem. Bem pessoal, vamos partir aqui agora para preparar a última colagem, tá? A gente vai passar esse lado aqui na desempenadeira para acertar. Vamos cortar essa sobra aqui na serra de bancada e depois vamos partir para a última colagem que é colocar as bordas laterais aqui, tá? Vamos cortar tanto desse lado quanto desse lado aqui. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, já retiramos a colagem do grampo, tá? Hoje a gente vai tirar essas pontas aqui dela. Próximo passo, a gente vai fazer isso aqui na serra de bancada. Depois a gente vai planar ela na lixadeira de rolo, tá? E a ideia hoje já é fazer a aplicação de duas demãos de porcelanato líquido de cada lado, tá bom? Então, bora lá. Pronto, pessoal. Terminamos aqui de dar aquela pré-lixada aqui na tábua, tá? Até o grão 80, só para tirar as marcas do grão 60 da lixadeira de rolo. Já fiz o furo aqui, onde eu vou aplicar a moeda com o meu logotipo, tá, galera? Essa moeda aqui eu confecciono com a arte em si, metais. Vou deixar o link do Instagram e o telefone aí para vocês, tá? Essa minha aqui de 35 milímetros com a coloração ouro velho, tá? Mas lá eles fazem vários formatos e várias colorações também, tá? Para aplicar a moeda, galera, eu uso aqui a super cola marceneiro da Wood Wood, tá? Só para fixar ela no fundo. E depois a gente vai cobrir toda a tábua com porcelanato líquido, inclusive também o meu logotipo, tá? O porcelanato líquido que eu utilizo é o da Wood Wood, tá? Porcelanato que é aprovado pelo FDA e é um porcelanato atóxico, tá? Então, vou deixar essa dica aí para vocês, porcelanato alto nível aqui, atóxico, da Wood Wood, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Eu vou produzir aqui cerca de 30 gramas, tá? Vai ser o suficiente para a gente dar a primeira camada e para cobrir a moedinha. A gente vai dar duas demãos de cada lado, tá? Essa primeira eu vou usar 30 por causa da moeda e na segunda eu já venho só com 25 gramas, tá? Para cobrir ela e depois a gente passa o processo para o outro lado. Bem, pessoal, a primeira demão aplicada aqui, tá? Toda essa superfície aqui, cobrimos aqui também a moedinha. Importante a gente passar o maçarico para esquentar um pouco a resina. E ela penetrar melhor na tábua, tá? E também para tirar as bolhas aqui de cima do logotipo, tá? Agora a gente vai esperar essa resina ficar com uma consistência mais gelatinosa. A gente aplica a segunda demão e depois que efetivamente secar, a gente inverte a tábua e faz o mesmo processo do outro lado. Pessoal, terminamos de fazer a aplicação do porcelanato líquido, tá? Fizemos duas demãos de cada lado. Próxima etapa aqui vai ser a gente fazer o lixamento para retirar essa película aqui. Para isso a lixadeira rota orbital já está aqui de a mão. A gente vai utilizar aqui o grão 60 e o grão 80 para esse trabalho aqui. Depois a gente vai fazer todas as usinagens, tá? A gente já vai fazer a canaleta, fazer a pegada lateral, fazer os acabamentos aqui nas bordas. E a ideia hoje é a gente fazer a aplicação do porcelanato na canaleta para amanhã. A gente fazer os acabamentos finais com óleo mineral e a cera. Vamos lá. Vou fazer agora a canaleta aqui na tábua de corte, tá? Para fazer a canaleta eu vou utilizar o gabarito. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse gabarito e eu vou deixar o link também, caso alguém queira adquirir, tá lá na descrição o link desse gabarito aí, tá bom? Vamos lá. Bem pessoal, terminamos aqui o processo de usinagem da tábua, tá? Já lixei aqui a canaleta também para a gente fazer a aplicação da resina. Já fiz o nivelamento da tábua também, isso é importante, tá? E agora a gente vai aplicar aqui o porcelanato líquido na canaleta, tá? Inicialmente a gente vai aplicar 15 gramas somente para selar a canaleta e depois que essa resina secar ou ela ficar mais densa, a gente aplica mais 80 gramas, aí sim a aplicação definitiva e espera até amanhã. Vamos lá. Pronto, a resina foi aplicada aqui, agora bora esperar ela secar um pouquinho e a gente volta para aplicar a resina definitiva, tá? É importante colocar também nas laterais da canaleta, tá galera? E não tem importante se você fizer uma lambança, que nem eu fiz aqui, porque a tábua ainda vai para o lixamento. Então tudo isso aqui que está aqui na superfície vai sair, tá bom? É importante que as laterais fiquem todas resinadas também. Pronto pessoal, esperei aqui cerca de 3 horas, tá? A resina já está em uma consistência ideal e a gente vai aplicar aqui agora mais 80 gramas de resina aqui na canaleta. Pronto, resina aplicada, agora esperar até amanhã para secar e a gente finalizar a tábua. Terminamos de lixar a tábua aqui até o grão 800, tá? Já está tudo pronto aqui para a gente fazer a aplicação do Crystal Oil e depois da cera tripla ação, tá? Esses dois produtos aqui combinados, eles vão impermeabilizar a tábua, deixar a tábua com um brilho muito bacana, tá? E ainda vão criar uma membrana que protege a madeira do ressecamento. Sem falar que as cores também da tábua vão ficar muito bonitas. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Bem, pessoal, vocês acompanharam o vídeo. A confecção da tábua é a confecção da tábua, o resultado realmente ficou muito bonito, eu gostei bastante desse resultado aqui. Ela ficou com 49,5 cm de comprimento por 30 de largura e 4 de espessura, tá? Ela ficou com 0,5 cm abaixo do que eu gosto, eu gosto de fazer as tábuas com 50, tá? Mas como foi uma tábua que a gente fez com reaproveitamento de madeira, então é difícil você às vezes se planejar, você acaba tendo que fazer o que dá para fazer com o que você tem, tá bom? Mas realmente o resultado ficou bem bacana, tá galera? E se vocês ficaram com alguma dúvida na confecção, é só colocar no campo de comentários aqui que eu vou responder todo mundo, tá bom? Com relação aos produtos, galera, para fazer as colagens, eu utilizei aqui a cola Wood Wood 3, tá? Colar tóxica e resistente à água. Para colar a moedinha com logotipo, utilizei aqui a super cola marcineiro da Wood Wood, essa aqui em gel. Para selar a tábua e aplicar na canaleta, foi o porcelanato líquido da Wood Wood, tá galera? Isso aqui é novidade da Wood Wood. É o porcelanato atóxico e aprovado pelo FDA. Então realmente o porcelanato é de alta qualidade. E para finalizar, o crystal oil, tá? Que é o óleo mineral da Wood Wood. E depois com a aplicação da cera triplação, a cera para madeira da Wood Wood, tá? E lembrando que todos esses produtos você encontra no site escutoveio.com E utilizando o cupom RIC5, você vai ter lá mais 5% de desconto, tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, se o vídeo te ajudou, não esqueça de deixar aquele like, tá? Compartilha esse vídeo também com os amigos. Se está chegando agora e não conhecia o canal, não deixe de se inscrever e acionar a sineta para receber as notificações. Galera, a gente fica por aqui. Mais uma vez aí, um grande abraço para todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.